Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava um tempo sumida porque eu tava de férias de Natal na minha cidade e eu queria aproveitar esse tempo com minha família nas férias, com a família passear, aproveitar a família. E agora vamos voltar com Batendo Pernas na Itália. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna, moro em Salerno, sou do canal Batendo Pernas na Itália. Então, hoje a gente tá voltando pra Itália. Vão me acompanhar? Se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe. Você dando um like vai me ajudar muito a fazer o canal crescer. Então, vem comigo. Lembra que no outro voo eu disse que alguém quase nem come comigo? Nesse é o contrário. Eu tô dando avião. Baixa aí. Eu pensei que ia ser igual um outro, que nem é quase ninguém. Tem a soma e poucas pessoas não. Não, é só porcar esse vão. Vai muita gente. Ah, é novidade. Uma coisa que tem nesse que não tem no outro é o wi-fi. Porque antigamente eu não tinha wi-fi. Agora é disponibiliza. Ainda era um cor de Portugal. Agora vamos ver o que é que eu vou fazer. Porque eu tenho que esperar até uma da tarde. São onze e quarenta. Eu tenho que esperar até uma pra eu embarcar. Meu voo sai de duas. Vou tirar um pouco de aeroporto pra vocês. Não tem muita coisa pra fazer, não. Falar a verdade. França de alimentação cheia. Eu tenho que empurrar essas mãos. Eu tenho que ficar empurrando, empurrando, não sei o que eu vou fazer, não. Não sei vocês, mas eu não tenho paciência de ficar esperando, não. Mas é bom porque eu vou pelo menos adiantar. Prefiro adiantar que atrasar. Atrasar eu fico desesperado. Olha a loja do Swarovski. Uma pedrinha dessa já já é cara. Ah, vou mostrar uma lojinha pra vocês. Uma lojinha portuguesa. Bem bonitinha. Com um produto típico. Vitória Secrets. Tem os perfumizinhos pra provar. Eu só não tô achando o papelzinho. Vou provar um aqui e ver como é. Ah, não provei o perfume. Não achei o papelzinho. Olha. Esse aqui é a lojinha portuguesa. Vou tirar aqui pra vocês comerem. O produto típico em Portugal. O pecoitinho, a roupinha também. Olha que lindo. E tem os doces. Depois eu vou provar um desse Acho que ele tem esse aqui Tem vários produtos Olha que linda Muito lindinho Acho que esse é um sabonete Paté de cavalo Não sei o que é isso Eu vou ver Acho que é sabonete Não sei Gente, esse paté de cavalo é paté mesmo De cavalo, atender atum Pensar que era tipo um sabonete Acho que tem sabonete também Ah, ele já me desce uma vez para a mãe Quebrou na viagem Ah, que lindo Meu povo perde tudo Até é muito carregador Sim Ela está mostrando aqui para vocês O pessoal diz Não tem aquele tal da vaca foi para o prédio Nem sempre, meu amor Ela às vezes vai para Portugal E ainda tem o lozinho Essa aqui não vai não Não sei o que é isso Olha essa loja aqui linda Esse armazenho Cadê essa árvore E esse meu avô Quem não sai Falei da vaquinha que foi para o brejo E não vi Ali tem um Stardust Aquele café americano Que a gente vê em cima Vou dar uma olhada Se não for muito caro Eu vou comprar um Vou provar Esse é bom mesmo Como dizem Vamos ver Olha os doces Estão bonitos? Não Estão gostados Aí já está Cheguei agora Acho que é um café-sele com caramelo Assim, um café-sele com caramelo Só que vou provar Menina mangã Aí depois Vou pôr-tei três Se așezem de a sua Eu vou tomar um outro Eu não gostei de a marca Gostei de tudo Esse banheiro aqui É maior do que aquele Que eu peguei no outro avião E aqui finalmente No aeroporto de Nápoles Depois de quase meia hora De atraso É exausto Cheguei Até que enfim Cheguei em Nápoles Pelo menos Até que enfim Cheguei Que eu não aguentava mais Eu estou cansada Centro de Nápoles Olha só Bonitinho Ali é a estação Olha São oito e vinte da noite Olha o sol Da tarde Da noite Nem sei Aqui é entre o dia da tarde Porque é oito horas No verão Com um céu desse Azulzinho Com sol Que dá pra ver o sol Isso é oito horas Da noite Olha Não é Então gente Obrigada por me acompanhar Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixe seu like Compartilhe com todos E a gente se vê na próxima Um beijo Fique com Deus Tchau, tchau